Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês aqui colhendo um zabil, vamos agora e assiste o vídeo até o final, tá? Sempre se inscrevendo, compartilhando, dando aquela força para a gente Vamos colher o zabil E aqui está Lola, aqui ó Lola e Polete, Lola está até botando agora, está sem o ganso, está botando ovo, acho que nem vai gerar Aí sim Vou subir aqui para tirar o zabil agora, está tudo baduro Cuidado com formiga, hein Acabou de pegar no cesto, né? Eu precisava que você... Eu precisava que você ia pegar com a vara do podão Não, vem cá, eu sei mais perto, eu vou ficar aqui Como é que está o amarelinho? Tem muito baduro, tá? Vou começar a colher Cuidado com essa escada Era de ter pegado o balde Caiu um Eu precisava que você ia pegar com o podão Vai cair Ah Quer que eu pegue o balde? Traz o balde aí, Vi Tá do balde? Tá carregadinho, gente Que maravilha Eu vou pegar o balde ali para poder subir e tirar mais lá, porque sem o balde não dá não E aí Eu vou pegar o balde ali para poder subir e tirar mais lá, porque eu vou pegar o balde ali para o balde ali para acontecer o balde é bom que eu seguro aqui na alça ó a marca da manteiga aí ó quem quiser patrocinar o canal sempre tem esse balde aí pela marca mas isso aí se ela quiser patrocinar aceitamos aí ó sempre a gente usa ele ó um abração para você Bob ó meu amigo hein sempre que deixa nos comentários lá sempre que tá falando alguma coisa brigadão hein E aí E aí e o que está mais na ponta não pode colocar uma lona assim E aí 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 e olha a formiga E aí 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 Gotcha E meu passarinho tá comendo muita BFM não, que é que eu boto banana ali também, é sério Tá comendo muita BFM. 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 Tá comendo. Tá comendo muita BFM. Tá comendo muita BFM. Tá comendo. Tchau. Tchau.